Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade E te mostrar E te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu amo você Eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração E quem sabe a vida vazia Mande embora a agonia E que é donna do meu coração É você É você Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Muito obrigado, gente Obrigado